Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é essa maquiagem. Não tem delineador, uuuh, até que enfim, né Isabelle Andrade? Resolvi mudar um pouco porque eu sei que vocês sempre me pedem pra fazer uma maquiagem sem delineador, então eu fiz essa. Então, são tons de roxo, tá, lilás, roxinho, que muitas meninas me pedem pra fazer esse tipo de maquiagem também, tá? E essa maquiagem vocês podem usar tanto à noite ou durante o dia mesmo. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês gostem, se inscrevam no meu canal novo, né, que é o Isa Vlog, vou deixar o link aqui embaixo e cliquem aqui também pra vocês se inscreverem, já tem vídeo novo lá pra vocês, tá bom? Então é isso, espero que vocês gostem. Bom, meninas, então vamos começar. Eu não sei se a iluminação vai estar muito boa, mas eu espero que esteja, ok? Vou começar como sempre, né, utilizando minha base de sombra da NYX, é a 01, e eu vou aplicar em toda a minha pálpebra. Agora eu vou usar esse triozinho aqui da Fenza, tá? A maquiagem inteira vai ser só com esse triozinho, e essa cor aqui é a 06, tá? Eu vou utilizar o roxinho mais clarinho, vou passar ele até a metade e vou subir só um pouquinho até o côncavo. Vou aplicar com esse pincelzinho aqui, tá, do Avon, e vou passar. Pronto. Agora eu vou utilizar esse mais escurinho, eu vou esfumar com ele, e vou usar esse pincel aqui da Sigma, que é o E25. Na lojinha Charme de Menina, vende produtos da Sigma, tá? E eu vou passar aqui com ele, e vou esfumar até chegar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Agora eu vou iluminar abaixo da sobrancelha com esse cremezinho aqui, tá? E só vou passar embaixo da sobrancelha. E agora eu vou utilizar essa sombrinha da Fenza, que ela é branquinha, e eu vou usar ela pra passar no final aqui, ó. A gente foi até a metade com a sombra creme, e agora eu vou descer com a sombra branquinha, até chegar aqui pra fazer o pontinho de luz. Tá voando as coisas aqui, né? Agora eu vou aplicar esse lápis da Ruby Rose, que é o número 707, e vou contornar ele até o finalzinho, e vou fazer um puxadinho, tá? Não vou usar o delineador hoje, vou usar esse lápis, que fica um efeito super legal, tá bom? Prontinho, assim. Agora eu vou usar o mesmo lápis, mas agora eu vou contornar abaixo, aqui, ó, rente aos cílios. E vou juntar aqui, ó. Puxadinho. Assim. Na linha d'água, eu vou utilizar esse jumbo da NYX, que é o Milk, e eu vou aplicar dentro da linha d'água. Vocês podem aplicar qualquer lápis branco que vocês tiverem. Que lhe anda que eu estou. Vou utilizar o Curvex, esse aqui. Agora vamos para os brilhos. Uh, adoro brilho. Primeiro de tudo, eu vou usar esse brilho aqui da VINIX, que é um roxo. Ele é o 04, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. 0,4. E eu vou passar ele, ó, com o dedo mesmo. E vou pegar, tipo, muito pouco, assim só. E vou aplicar ele no comecinho aqui. Pronto, assim. Agora eu vou voltar com a sombra que a gente usou primeiro, que é esse roxinho. Para a gente compactar esse glitter, para ele não sair do olho e nem ficar grudando na hora que você for abrir, ele ficar grudando aqui na pálpebra. Então a gente vai compactar ele passando a sombra. Assim. E vou usar a outra sombra também. Só para dar uma arrumadinha aqui. Prontinho. Agora eu vou utilizar esse delineador em glitter, tá? Que é o da NYX, que saiu o nome. É o Hot Candy. E eu vou aplicar ele só no delinhado, aqui, ó. E vou passar um pouquinho dele aqui, assim. Para ficar tudo brilhante. Vou fazer a mesma coisa com a sombra. Eu vou compactar esse glitter. Prontinho. Para finalizarmos a parte dos olhos, eu vou usar muita máscara, tá? Vou usar essa da Dylos. Vou usar também a The Colossal, só um pouquinho. E para finalizar, a da Colortrend da Avon. Bom, antes de limpar os borradinhos da máscara, eu vou aplicar o do da NYX aqui, o mais clarinho na minha sobrancelha. Agora eu vou usar a paleta de 15 bases e corretivos. E eu vou utilizar esse corretivo aqui, só para iluminar abaixo dos meus olhos. Aqui, ó. Dos meus olhos. É só um pouquinho, ó. Só para ficar um pouquinho mais claro. E vou utilizar esse pó aqui da Avon, que é o Extra Lace, tem a cor é Light Medium e é beige, tá? E eu vou usar um Dual Fiber, só para passar aqui um pouquinho do pó. Nas bochechas eu vou usar esse blush da Jordana, que é o 17 Rouge. Gente, eu não sei como está essa iluminação. Eu achei que ia melhorar, mas não sei, né, gente? Bom, vou aplicar aqui. E nos lábios eu não quero uma coisa muito carregada, então eu só vou usar um gloss. Esse aqui é do Boticário. Eu não sei a cor dele, gente. É o pink. E eu vou aplicar só um pouco. Assim. Para dar um brilho, assim. Pronto, meninas. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa make. Eu acho que vocês podem usar ela à noite. Ou até mesmo durante o dia. Mas aí vocês diminuem um pouco o químio, porque ficou bem carregado os cílios. Mas é assim que eu gosto de dar um efeito assim, né? Um olhar mais aberto, ainda mais com lápis branco. Então eu gostei bastante. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá positivo. Se inscreva no meu canal aqui em cima. Comenta aí aqui embaixo. E se inscreva no meu outro canal, porque já tem vídeo novo lá. E eu acho que vocês vão gostar muito. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês se inscreverem no novo canal, tá bom? Que é o Iiza Vlog. Agora é dois Is, tá? Iiza Vlog. E é isso. Não se esqueçam de comentar e vai ter fotos no blog, tá bom? Um beijo e até a próxima.